20 de julho de 1934. A notícia se espalha rapidamente por todo o Nordeste. O padim, conselheiro do sertão, Cícero Romão Batista, acabou de falecer. Foi um dia marcante para o coração nordestino. Que dia triste! Apesar da longevidade, os últimos anos do padre Cícero não foram os de um homem em pleno vigor. Nascido em 24 de março de 1844, Cícero Romão Batista padecia dos males que a velhice causa a todos. E o religioso já não era mais um homem tão ativo socialmente. Praticamente cego por conta de uma catarata avançada que atingia os dois olhos e cheio de dores, Cícero tinha sua rotina regrada pela beata mocinha. E o acompanhamento do doutor Manuel Belém de Figueiredo era constante. Pois seu ilustre paciente padecia de dores abdominais constantes e mau funcionamento dos rins. No dia 18 de julho de 1934, a agonia do padre Cícero se tornou maior. Já não se alimentava. Um quadro preocupante que forçou o ingresso de novos médicos no caso. Tendo sido o doutor Mozar Cardoso de Alencar o primeiro a chegar em seu auxílio. Na noite do fatídico dia. Além do doutor Belém e doutor Mozar, vieram o encontro dos religiosos médicos Pio Sampaio de Barbalha e o doutor Elísio de Figueiredo do Crato. Porém nenhum conseguia solução para a paralisia intestinal que acometeu o Levita. Banhado em suor, o padre Cícero amargava horas infindáveis de dores que o faziam gemer e implorar, até desfalecer. A professora Amália Xavier descreveu que as medicações eram medidas pontuais e que lhe reduziam o sofrimento por algumas horas. Sofrimento este que levou boa parte da população da cidade a se revezar entre orações e vigílias em frente ao casarão da rua São José. Por volta das 5 horas da manhã do dia 20 de julho de 1934, teve início a agonia final do padre Cícero. Um momento que levou até os médicos aos prantos. Em suas últimas forças, o religioso pediu a presença do padre Juvenal, que lhe assegurou a absolvição. E a pedido do mesmo e do doutor Elísio, o padre Cícero fez cruzes no ar, abençoando aos amigos e admiradores que o assistiam em seus últimos momentos. Recebeu também uma vela e um crucifixo. Este último ele teria abraçado ternamente, chamando em seguida pela Beata mocinha, que ele tratava por Joana, que é o seu verdadeiro nome. No leito de morte do padre Cícero, a Beata pediu a bênção e ouviu como resposta. Padre Cícero falava baixinho, quase só para si, meu pai, meu pai. E assim foi diminuindo sua respiração e, entre as orações e súplicas dos presentes, deixou cair as últimas lágrimas de uma vida longa e, por vezes, tormentosa. Lágrimas essas que foram aparadas por um lenço de generosa Alencar e que hoje se encontram no acervo do memorial Padre Cícero. Eram cerca de seis horas da manhã quando ocorreu a cortante notícia de que não havia mais solução. Havia chegado ao fim a trajetória do patriarca de Juazeiro, conselheiro do sertão. Na manhã seguinte, um batalhão de padres se revezou na missa de corpo presente, executada em campo aberto na igreja matriz da cidade. Segundo o doutor Diniz, o cortejo levou mais de uma hora para percorrer a distância compreendida entre a casa do Padre Cícero e o templo, tendo o centro de Juazeiro se tornado minúsculo diante da multidão. O pequenino corpo de Cícero foi levado sobre os braços de muitos que o queriam conduzir e tocar. Importante citar que, segundo Daniel Valker, foram necessários dois caixões, pois diante do rápido inchaço que afetou o corpo, o primeiro havia se tornado pequeno. Por volta das dez e meia da manhã, após um longo cortejo, o corpo desceu à sepultura, no altar principal da capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Registrou-se nos dias seguintes fortes ventanias e o aparecimento de bando de andorinhas, algo incomum para aquela época, assim como também o sumiço dos tecidos e tinturas pretas das lojas da região, sinal de um luto que perdura até os dias atuais.